Uma das teorias mais importantes do direito constitucional é a teoria do poder constituinte. O poder constituinte é o poder de criar ou de modificar uma constituição. Criar ou modificar um ordenamento jurídico constitucional. Eu preparei uma aula de quase 50 minutos sobre o poder constituinte para os meus alunos do meu curso de prática constitucional. Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em direito constitucional e professor do curso de prática jurídica.com. Lá no curso de prática jurídica.com tem um módulo de prática constitucional. O endereço, o link desse curso está aqui na descrição desse vídeo. Eu peguei um trecho daquela aula e disponibilizei aqui gratuitamente para vocês que me seguem aqui no YouTube. O trecho que eu peguei foi sobre o conceito, o histórico e a natureza do poder constituinte. Talvez essa aula lhe sirva de alguma coisa. Boa aula! O que é um poder constituinte? Poder constituinte é o poder de estabelecer as normas constitucionais. É o poder capaz de estabelecer as normas constitucionais. Sejam as que criam a constituição, dão origem à constituição, sejam as que modificam uma constituição já existente. Antes de adentrar mais propriamente no poder constituinte, eu quero explicar para vocês, para contextualizar, qual foi a origem do poder constituinte. A origem do poder constituinte, da ideia de poder constituinte, a gente pode atribuir a Emmanuel Seyer, que escreveu um folheto num momento concomitante, quando a Revolução Francesa, quando o processo revolucionário estava acontecendo, chamado O que é o Terceiro Estado? O Montesquieu propôs que a nação era responsável pela criação e modificação da ordem jurídico-política. E ela inaugurou assim a concepção, ele inaugurou a concepção de soberania nacional, passando a defender a implantação de uma democracia representativa na França, com igualdade formal, isto é, sem a distinção entre aqueles três estados que predominavam na Revolução Francesa. O clero, a nobreza e a burguesia. Se você ler o livro de Seyer, ele vai dizer que o grande papel da secularização e do poder constituinte era reduzir ou acabar com, melhor dizendo, acabar com os privilégios da nobreza e do clero. Todos teriam, a partir desse momento, igualdade formal. Foi Seyer também que criou a distinção, que é muito importante para a teoria do poder constituinte, entre poder constituinte e poder constituído. O poder constituinte pertence à nação, o que hoje a gente entende como povo. Por isso que ele fala de soberania nacional. Enquanto o poder constituído é aquele exercido pelo governo civil, governo de cada ocasião. Quando, como a gente vai ver em breve, se considera que o poder constituinte é ilimitado, pois ele inaugura a ordem jurídico-política. Já o poder constituído, esse poder do governo, ele é limitado. Ele deve obedecer ao esquema institucional traçado pelo poder constituinte. Como eu disse, modernamente, a gente não considera que o poder constituinte pertence à nação, como Seyer propôs em sua obra. Mas sim ao povo. Por que o povo? Porque o povo é um dos elementos essenciais do Estado. E o poder constituinte é constituído... Uma outra distinção que eu quero fazer para vocês, é que ele não é exercido apenas pelo governo, ou seja, pelo executivo, mas ele também é exercido pelo legislativo e pelo judiciário. E aí, eu, entendendo esse pano de fundo, qual foi a origem do poder constituinte, começa nessa obra de Seyer. O poder constituinte é aquele capaz de criar normas constitucionais, seja que inaugura um ordenamento jurídico-constitucional, seja aquele que modifica as normas constitucionais, que embora tenha surgido com ser, a partir da ideia de nação, o poder constituinte representa a nação, hoje a gente entende que é o povo o poder constituinte, o poder constituinte, né? Que é o titular do poder constituinte, é o povo. E a outra observação de que o poder não é apenas o executivo, o poder constituído não é apenas o executivo, mas o legislativo e o judiciário. Então, o legislativo, executivo e judiciário têm que obedecer às instituições do poder constituinte. E aí, a gente passa para um tema que é fundamental, que diz respeito, que é referente à natureza do poder constituinte. Qual é a natureza do poder constituinte? A natureza do poder constituinte é de... Se divide em duas grandes teorias. Uma teoria vai dizer que ele é um poder de fato. E outra teorização vai dizer que ele é um poder de direito, né? A teoria que diz que é um poder de fato é uma teoria de matriz positivista. Ela sustenta que, enquanto poder político inicial, não existem quaisquer limitações ao poder constituinte. Então, o direito à ordem jurídico-política é obra do poder constituinte, que é sempre livre, sem limitações. Essa é a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Alguns autores, e isso pode ser cobrado, que alguns autores, eles sustentam que o poder constituinte seria um poder político e não apenas um poder de fato. Sem perder a característica de poder de fato, não se pode escapar ao poder constituinte a consideração acerca da sua legitimidade. Então, esses autores vão dizer que o poder constituinte ele seria limitado pelas obrigações assumidas pelo Estado nos tratados internacionais, bem como pelas práticas diplomáticas consolidadas. Então, veja que ele é um poder de fato. Ele cria a ordem jurídico-política. Mas existem tratados que o Estado assumiu, existe uma história diplomática que o poder constituinte não poderia desconsiderar. Por exemplo, o poder constituinte ele não poderia considerar, porque isso faz parte da própria estrutura do sistema ONU, a dignidade da pessoa humana. Eu não posso construir uma constituição, criar uma constituição, dizendo que a nossa constituição, o nosso sistema não obedece à dignidade da pessoa humana. Claro que isso é um exemplo bem radical, bem esdrúxulo, mas é nesse sentido. Apesar de ser um poder político, um poder de fato, ele tem que obedecer determinadas circunstâncias de caráter político no que atina às considerações acerca da sua legitimidade no plano internacional. E uma outra teorização vai dizer não, não é poder de fato, não é ilimitado, ele é poder de direito. Essa é uma corrente que não é positivista, é uma corrente que nós chamamos de jus naturalista. Ela sustenta que a função do poder constituinte seria buscar o que é justo, o que é correto. Então, ela seria limitada pelo respeito aos direitos fundamentais. Muitos autores criticam a própria questão cognoscitiva, gnoseológica, de como a gente vai acessar esses direitos fundamentais que não são escritos. Como a própria postura elitista dessa corrente, que necessariamente precisa de um grupo de intelectuais que determine o que é justo naquele contexto. Seria algo similar, eu sempre penso, no governo dos reis filósofos, lá de Platão, que são pessoas acima da média, cognoscitivamente, e no caso de Platão, aristocraticamente, também politicamente. Então, eles determinam o que é a verdade e o que as pessoas devem seguir. Então, é uma teorização que não é referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o poder constituinte é um poder, de fato, um poder político. Mas, vamos avançando na nossa matéria. Uma outra questão é acerca da titularidade do poder constituinte. A titularidade do poder constituinte é atribuível à nação. C.E. já dizia que o poder constituinte representa a nação. Mas, como eu já disse, modernamente estabelecemos que o poder constituinte é o povo, o titular do poder constituinte, que é um dos elementos do Estado, junto com o território e da soberania. A doutrina diz que esse poder constituinte está sempre ativo, já que, em qualquer tempo, o povo pode deliberar sobre a criação de uma nova Constituição. Por isso, a doutrina costuma dizer que ele sempre está ativo, então ele é permanente. Então, a titularidade do poder constituinte pertence ao povo e esse poder constituinte é permanente. Assim, enquanto a Assembleia Constituinte, onde se encontravam os representantes do povo responsável pela criação da Constituição, isso o C.E. já dizia, ela é sempre provisória, porque ela tem que acabar a obra constitucional, o povo, enquanto titular do poder constituinte, pode ser ativado em qualquer momento. E aí, existem autores que falam de essa é uma classificação que não é muito adotada, mas vocês precisam saber, poder constituinte usurpado. Poder constituinte usurpado. Que seriam as constituições outorgadas, ou seja, constituições impostas, como a gente viu na nossa aula de classificação das constituições, que elas nascem defeituosas de um ponto de vista político, já que elas são oriundas de um golpe de Estado. Então, esse seria um poder constituinte usurpado, oriundos de um golpe de Estado. Bom, o titular é o povo, mas quem exerce? Qual é o exercício do poder constituinte? Quem estabelece o exercício do poder constituinte? A gente vive em uma democracia representativa, Então, o poder constituinte é exercido pelos representantes do povo, que em seu nome elaboram a Constituição, sendo, portanto, como já defendia C.E., eu já disse isso, uma reunião efêmera. A Assembleia Constituinte tem um prazo para fazer a obra constitucional, para criar a ordem jurídico-política. E, em tese, ela deveria ser dissolvida após a criação dessa obra. A situação ideal, dizem os constitucionalistas, é que os representantes do povo sejam eleitos para compor a Assembleia Constituinte, essa Assembleia Constituinte seja temporária e, depois, esses representantes sejam destituídos. Acaba a Assembleia Constituinte e eles saem. E, depois, deveria haver uma nova eleição para a continuação, para o início do mandato, sob os auspícios da nova Constituição. Nem sempre é isso que acontece. Algumas vezes, a Assembleia Constituinte é formada pelos representantes da legislatura ordinária e, às vezes, a Assembleia Constituinte é eleita, mas aqueles que estão eleitos é o que participam do primeiro mandato, pelo menos. Essas duas situações não são recomendadas pela doutrina constitucional. Legenda Adriana Zanotto